A Andorinha Eu posso até me esquecer Das coisas bonitas Que eu tinha para lhe dizer Seus olhos Veiam mais do que o sol De qualquer manhã Seriam mozas de compositor Chico, traitano, tijamã E tem Os sorrisos que me farem Se esquecer Dos problemas que a vida pode Me trazer Mas por você Por você Eu mudaria o vento Pra te ter Você daria o controle da TV Mudaria Mudaria o tempo Por nós dois Atravessar o mundo Pra te ter Curaria o Sua água é branca Me esquecer Deixava todo o resto Pra depois Pois você É tudo o que eu quero ter Você É tudo o que eu quero ter É tudo o que eu quero ter Você É tudo o que eu quero ter